Ai, 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 agora. Final dos mata-matas de acesso. Simples assim. Ai, Casimiro, final hoje. Final hoje. Será que a gente vai enfrentar o Juninho Janela? Juninho Windu? Cara, estou falando aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Otávio Neto pra narrar esse jogo. Será que ele é maluco a esse ponto? Alô! Ai, Otávio Neto, susto, filha da puta. É! Porra, como que sustou real, mano? É puta que pariu. Quer dizer que essa é a final? Final da Série D, quem subiu foi Rezende, Calcaia, São Bento e Santo André. E agora é simplesmente aqui, como o jogo diz, a final dos mata-matas de acesso. Vale a taça. Exatamente. A galera quer que eu vá pra coletiva. Eu soube que você está com problemas com a imprensa, né? Você vai ver o nível das perguntas que vai ser direcionada a mim, tá? O time ainda tem ânimo pra evitar o constrangimento de terminar na parte de baixo da tabela. Olha isso aqui. Aí, a galera quer que eu vá pra coletiva. Eu estou numa final, irmão. Eu tento mutuar, pô. Vocês estão passando por uma grande fase. Tá bipolar. Júnior Manela, titular. Irmão, se vocês querem um roteiro de filme, tá aí. Ai, Casimiro, pô, na pandemia eu não consegui no cinema. Tem um filme aqui pra vocês. Isso aqui é um filme. Pô, o craque deles é o Escobar, né? O Escobar é o brabo. Cadê ele? Tá ali, filho. Nossa, caralho. No tridente da meiuca ali. No tridente. Cara, é isso, Otavio Neto. Hora de separar os homens e os meninos. Bem, amigos da Rede Gordo, sejam muito bem-vindos. O grande momento chegou. A finalíssima da série deu um jogo épico pela frente. De um lado gigante do Vale, uma campanha impecável durante toda a temporada. Treinados por Casimiro Ferreira. Você vai ver no caminho até a grande decisão. Vamos à execução dos hinos no gramado de jogo. Escalações na tela pra você, o Rezende. Tem Sidão experiente no gol. Toti, Gunzé Antônio, Patrick Brey, Vinícius, Lucas Zem recuperado de lesão. Bernardo também no meio campo com a 31 e Lulinha com a 10. A esperança de armação de jogo. Na frente, Tauã com a 15 e cartolou com o artilheiro do time na temporada. O time do São Bento. Vem a campo da seguinte maneira. Olho nesse time. Lucas Macanhã. É o goleiro, cabeça número 1. Diego Tavares, 2. Márcio, 12. Dogão, o capitão. Camisa número meia dúzia. Julinho Janela no ataque. Julinho, Manela, Janela. É... Não sei mais palavras com ela. Julinho e Manela. Tudo pronto. Rodolfo Toschi e Marques arredondam o seu cronômetro. Você vem com a gente. A tropa dos nerdolas em ação tocando sua vuvuzela. Tá valendo o primeiro tempo de jogo, o primeiro tempo da decisão. A recuperação é do Wellington Bruno. Bota a bola em profundidade pra ele. Juninho, Manela. Gol. Vamos. Um guerreiro gigante. Na zaga pro seu primeiro desarme. Dá porrada no escudeiro, né? Tem jeito. Muito penso, tá vendo? Tô muito nervoso fazer uma merda aqui, entregar o jogo. Mas eu vou fazer um gol agora, quer ver? Cartoloco trouxe na perna direita. Tem a opção mais atrás do Cazen. Bateu pro gol. Lucas. Vamos, vamos, torcedor. Vamos, torcedor. E o treinador Casimiro no seu traje fly. Não toca, né? Tauan entregou pro Cartoloco. Agora é velocidade de Cartoloco. Ele devolveu na frente pro Tauan. De canhota, fuzilou. Gol. Os torcedores invadiram no gramado. Do Resende. Você viu quem invadiu no gramado? Torcedor não se conteve. Ih, sempre no momento certo que bola do Cartoloco. O biquinho da chuteira Tauan. Já fez um hoje e tá querendo mais. Pra cima deles, Tauan. Pra cima deles, Tauan. Bateu cruzado. Dogão desviou. É mal, é mal. E só dá Resende. Vamos, vamos, vamos. Bota pra fuder. Você não é o gol olímpico ou tá vendo? Não que eu me lembre. Chegou a hora. Vamos ver o Lulinho. Vamos ver o Lulinho no pau. Pelo amor de Deus, professor. É pressão nesse finzinho. Tem que segurar mais um minuto. É o último lance desse primeiro tempo. Gunti aí pra dar o combate. Juninho, Manela já dentro da área. Zé Antônio em cima dele. Impecável. É pra terminar o primeiro tempo. A pita Rodolfo, Toschi e Marques. Olha a estatística do jogo também. É brincadeira. É uma humilhação, uma sacra. Tauan já fez um hoje. Cartoloco é só rolar. Cartoloco rolou. Gol. Vai, vem. Vai, vem. Baila, baila comigo. Baila, baila, meu amor. Baila e mexe comigo. Que assim não esquece. Baila, meu amor. Vamos ver o Bernardo descendo. Bico de Nuno Dário Cruzado. Zé, 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 Zé. Acabou. O quê? Acabou. 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 Porra. O Rezende. Que bolão do Bolt do Louco Abreu. O El Loco, o El Loco, o El Loco. Basta, Tola. Ele está maluco. 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 Ele. O ídolo. O craque. O ícone. O último lance do jogo. São Bento quer um golzinho. Onde ouro. Já não há tempo para mais nada. Fim de jogo. E eu só posso. Aplaudir o que fez o Rezende. Olha a merda que a gente causou no time. Juninho Janela não é mais titular. Eu acabei de receber informações aqui. Ele foi encontrado na madrugada de ontem. Aglomerando o Cassino ilegal. Ai, ai, ai. Ao Toris. Ao árbitro. Vamos nessa. Bruno Arleu de Araújo. Está valendo para você a grande final da Série D. Sabe que o jogo é de campeonato do time do Rezende. Magrão. Para o Escobar. Bateu no Zé Antônio. Sobrou. Sida. Está legal não. Não está legal não. Ih. Rosa e Rosinha naturais de São Bento. Lá vem Tauã. Invadiu. Bateu. Acabou. Disparou, Magrão. Tem a opção lá no alto pelo lado direito. A defesa tem que fechar. Ele manda pelo alto. Lá. Lá dominou. Invadiu a área. Pode bater para o gol. Sida. O grande Sidney não falha. Deixa o seu prime. Escorrega. Seja um membro também da torcida do cara. Estou louco. Gol. Vai. Sobrou. Gol. Vamos. Vai resumir, CBF. Um gigante de natureza o Rezende. Palinho na frente. Wellington Bruno. É gol. Gol. Do São Bento. E vai entrar o Juninho Manela. Entrou o Juninho Manela. Aos 74 minutos. Ele precisa de pouco, né? Vamos nessa. Lá vem Cartolouco. Entregou Igor Bolt. Que louco. Que que é isso, Cartolouco? Gênio. É três para o Rezende. O primeiro dele no jogo artilheiro do campeonato. Um para o São Bento Cazé. Ah, faltava o dele, né? Para coroar. Para fechar com chave de ouro, cara. Essa campanha maravilhosa aí. Olha para o cronômetro do árbitro. Vai terminar o jogo. Vamos. A vida pro braço do Araújo. O Rezende é campeão da Série D do Brasileirão. Vamos. Que momento, cara. Que momento. Olha o abraço dos jogadores. Que elenco, cara. Que elenco, tá vendo? Trouxe jogadores mais velhos, porém experientes, cara. E agora a gente chega nesse momento da consagração. Olha essa taça da Série D. Vai, cartolouco, levanta. Tem que tocar na taça, porra. Ele é mágico, porra. Olha só. Olha o controle do mago. Que isso, cara. Depois disso, Otamirão, não tem mais o que falar. Não tem mais o que falar. Eu estou emocionado, viu? O maior momento da minha carreira.